Fala pessoal, aqui é o professor Franz Isoton, professor de química e a gente tem hoje ligações químicas para dar início e tocar essa série para frente. Galera, a gente vai falar de todos os tipos de ligações. Primeiro, vou começar pela ligação iônica, só que eu queria muito que você relembrasse como é que eu determino se ela vai ser iônica, se ela vai ser covalente, que famílias participam e depois, por último, a gente vai lá no quadro executar as ligações para chegar na fórmula mínima da substância. Então vamos evoluindo aqui o assunto lentamente, tá? Muito bem, pessoal, ligação iônica, mas peraí, tá? Tem mais tipos de ligações, tem mais, né? O que você vai ter que fazer é seguir a regra, a teoria do octeto, tá? Que teoria que é essa? Os átomos, eles adquirem estabilidade eletrônica, muitos átomos, não todos, tá? Muitos átomos adquirem estabilidade eletrônica quando eles atingem 8 elétrons na camada de valência, perfeito? 8 elétrons na camada de valência. Tá, tem exceções, várias, tá? No meio disso e a gente vai destacar também as exceções. Lembra? A camada de valência é a camada mais externa, então 8 gera essa teoria do octeto. Perfeito, ótimo, tá? E essa estabilidade, como é que os átomos vão conseguir? Como é que eles vão atingi-la, então, tá? Ganhando elétrons, uma saída é ganhar, tá? Se eles forem muito eletronegativos, eles vão roubar elétrons de alguém. Se ganhar não for possível, se o nosso carinha não for muito negativo, ele vai perder, né? Então tem átomos mais eletropositivos que perderão elétrons, mas se ganhar e perder não for possível, há uma outra saída que é compartilhamento de elétrons, tá? A gente vai compartilhar elétrons e assim, né, deixar todos os átomos mais estáveis. Se nós temos então aqui, tá, perda e ganho de elétrons, eu vou ter transferência. E meu átomo deixa de ser um átomo, ele passa a ser um íon, aí eu vou ter a chamada ligação iônica, que é por onde a gente vai começar, você percebeu isso, né? Se eu tiver compartilhamento de elétrons, a ligação era do tipo covalente, iônica e covalente, tudo bem? A ligação metálica, a gente não realiza a ligação metálica, tá? A iônica sim, a covalente sim, a ligação metálica, pessoal, que é um terceiro tipo, é só entre metais, é uma bagunça generalizada de elétrons, tá? E depois a gente comenta dela, mas é um caso bem diferente dessas aqui, tá? Vamos começar falando de ligação iônica, mas é bom ter um comparativo, ó, existe ligação do tipo covalente. Muitas substâncias importantes, né, como sal de cozinha, enfim, vários, vários e vários, vários compostos do dia a dia, são iônicos e nos interessa saber montá-los e compreender também as suas características, né? Na iônica eu vou ter uma transferência de elétrons, tudo bem? Isso é, alguém perde, alguém ganha, tá? O cara que perde elétron, tem um nome especial pra isso, lembra? Quem perde elétron, ele é chamado de cátion, né? E o cara que vai ganhar elétron é chamado de ânion, lembrou? Então, perde cátion, ganha ânion. Até possível falar assim, o cara que perdeu oxidou, o cara que ganhou elétrons reduziu. Não é muito momento, mas é bom, é bom quanto mais termos eu utilizar e você conhecer, melhor, né? Tá aqui, olha só que duplinha legal, sódio e cloro, tá? O sódio, pessoal, ele pertence à família 1A da tabela periódica, e o cloro, ele pertence à família 7A. O sódio tem 11 elétrons, mas só tem 1 na camada de valência, só 1. A sua terminação lá na distribuição eletrônica, ela é em 3S1, perfeito, tá? 3S1, certo? Agora, o cloro, por exemplo, da família 7A, ele tem 7, você tá vendo aqui, ó, 7 elétrons na camada de valência. Ele termina em 3S2 e 3P5, tá? Então, é assim que termina, né, a distribuição do cloro, ele tá lá na família 7A. Muito bem, pessoal, ninguém tem 8 na última camada, então ninguém tá estável. O que você acha mais viável? O cloro perder o 7 pro sódio, e aí o sódio chegar a 8? Ou o sódio perder esse 1 elétron e o cloro chegar a 8? Por uma questão de logística, na verdade, não é por uma questão de logística, né? Isso tem a ver com eletropositividade e negatividade. Mas, galera, né, a gente entende que, pô, quem tem menos na última camada, perde pra quem tem mais normalmente. O legal é você pensar assim, ó, o cara mais eletropositivo perde pra quem é mais eletronegativo. Então, é uma transferência de elétrons. Legal, né? Muito bem. Então, o sódio perderá esse elétron e vai ser envolvido ali, ó, na eletrosfera do cloro. Pronto, ó, agora vai tá lá. É do cloro isso ali, perfeito? Muito bem. Mas o sódio ficou sem nenhum? Não, não, não. O sódio, ele, na verdade, perdeu pra ficar estável. Ele tem elétrons, sim, lá na sua eletrosfera. E o cloro tem um a mais, o que o deixa estável, então, tá? Bom, galera, essa aqui, então, tá? Foi a ligação que aconteceu e eu acabo tendo uma tal de fórmula mínima, que é o NaCl. O que é isso? A cada um sódio, eu preciso de um cloro pra que os dois tenham estabilidade eletrônica. Pegou legal? A cada um sódio, um cloro, eu tenho estabilidade eletrônica. Não chame isso de fórmula molecular. É errado, tá, pessoal? Então, o correto é você falar que você tem aí uma fórmula mínima. NaCl não é molécula, tá? Eu não tenho a molécula de sal de cozinha. Eu tenho, então, uma proporção de um sódio pra um cloro. O sódio perdendo, ele ficou muito positivo. O cloro ganhando, ok? Ele fica muito negativo. E os opostos se atraem perfeitamente, né? Muito top o que aconteceu, então, aqui. Essa é a ligação iônica. Pessoal, os compostos iônicos, eles têm algumas propriedades particulares, né? Desde você reconhecê-los, na prática, na teoria, eles têm algumas propriedades. É legal a gente falar agora e depois praticar, tá? Repare. Você vai perceber que quando eu for fazer ligações iônicas, tá? Vai ter meio que um predomínio da seguinte maneira. Quem é da família 1, 2, 3A e grupo B, os metais de transição, por exemplo, tá? Isso é, os elementos metálicos, eles vão perder elétrons. E quem é da família 5, 6, 7, o hidrogênio, esses caras, eles tendem a receber elétrons. O fluxo natural de elétrons aqui, ó, vai ser da esquerda para a direita. Pegou? Esquerda para a direita. Isso é, metais perdem elétrons e a metais recebem. Eu acho muito interessante, muito importante você saber que famílias vão fazer o quê numa ligação, tá? Muito legal. Os metais, por perderem elétrons, tá? Ficam, como eu mostrei antes, muito positivos. E os a metais, muito negativos. Então, acompanha comigo. Se eu tenho alguém muito positivo e alguém muito negativo, entre eles vão ter uma grande atração. Então, é fácil ou difícil separá-los? Difícil? Se você gasta muita energia, exatamente, tá? Então, eles vão ter o quê, tá? Alto ponto de fusão e ebulição. Sal de cozinha, o seu ponto de fusão é altíssimo. Você não consegue derreter em casa, por exemplo. Açúcar você consegue. Mas é que açúcar não é iônico, né? Outra coisa, é uma grande organização. Qual o estado mais organizado que você tem? Sólido. Todos os compostos iônicos são sólidos. Sal conduz corrente elétrica? Não, tá? Água conduz? Não também. Agora, sal em água, sim. Derretido ou em solução aquosa, eles vão conduzir corrente elétrica, tá? Pessoal, então, são características que você viu desses compostos iônicos, tá? E a gente vai fazer o quê, tá? Vai utilizar algumas combinações de elementos pra fazer ligações. Perfeito? Muito bem, a gente vai lá pro quadro agora pra ver como montar e chegar na fórmula mínima passo a passo. Espero ali, galera. Então, agora, eu trouxe pra cá exemplos pra gente executar de ligação iônica. Mas a primeira coisa, quando você vai fazer uma ligação, seja iônica ou covalente, pessoal, é encontrar a família de cada elemento, tá? Mas por quê, Francis? Porque a família, lá na tabela periódica, te mostra quantos elétrons eles têm na camada de valência, que é necessário pra você poder fazer as ligações, tá bom? Francis, mas eu posso distribuir os elétrons usando o diagrama de Linus Pauling? Você pode, mas demora muito mais. E é desnecessário se você tem a tabela periódica. Então, olha só. Indo na tabela, eu tenho, por exemplo, o cálcio que pertence à família 2A e o flúor a 7A. Vamos trabalhar, então, com esse primeiro caso? Bom, se o cálcio pertence à família 2A, ele apresenta 2 elétrons na camada de valência, perfeito? Ó, então o cálcio, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, tá? E se o flúor é da família 7A, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência? Muito bem, pessoal. Quem você acha que vai perder elétron? Cálcio para o flúor ou flúor para o cálcio? Como o cálcio, ele é um metal, então ele é mais eletropositivo, ele perderá. E ele perderá 2, tá? Perdendo 2 elétrons, ele vai ter aqui uma carga elétrica igual a mais 2. Concorda comigo? Perde 2 elétrons. Carga elétrica mais 2. E o flúor que tem 7, então, no caso, ele deve só ganhar 1 elétron. Olha só, a carga não é menos 7, a carga ela é menos 1. Então, aqui eu tenho quantos elétrons o cálcio pode perder e quantos o flúor deve ganhar. Ótimo. O que você faz com isso? Bom, você vai inverter essas carguinhas elétricas, ok? Inverter. Assim, você vai gerar essa formulazinha aqui, quer ver? Você vai ter, então, cálcio, 1 vem pra cá, flúor, 2 vem pra cá. Essa carguinha do cálcio, então, ela passa a ser uma atomicidade que o flúor tem. C-A-F-2. Esse é o teu objetivo, tá? Chegar nessa fórmula mínima, então, aqui. Galinha, então, o nome dele é flúoreto de cálcio, mas o nome não importa pra gente. Importa a fórmula que a gente obteve, tá? Vamos prosseguir? Vamos fazer agora com potássio e oxigênio. Eu vou na tabela periódica, vejo que o potássio pertence à família 1, 1A e o oxigênio a 6A. Tá? Então, eu não decoro, fui na tabela periódica pegar isso. Porque agora eu ganho muito tempo, né? Muito tempo. Eu tenho, então, aqui o potássio, perfeito, e o oxigênio. Se o potássio pertence à família 1A, ele tem 1 elétron na camada de valência, tá? Aqui o oxigênio pertencente à família 6A tem 6 elétrons na última camada. Então, vamos lá, tá? Quem você acha que vai perder elétron pra quem? É potássio perdendo para o oxigênio ou oxigênio perdendo para o potássio? E aí? Bom, o potássio, como é um metal, perderá elétrons, pessoal. E ele perderá aqui, ó, um único elétron, que é o elétron de valência que ele tem. E o oxigênio, ele tem 6 na última camada. Então, ele deve adquirir 2, ele deve ganhar 2 elétrons. Pronto, ó, carga mais 1 e menos 2. Essas cargas são essenciais sem entender de onde elas surgiram, tá? Fazemos o que agora? Invertemos. O mais 1 vem para o oxigênio e o menos 2 vem para o potássio. O sinal da carga elétrica não nos importa, perfeito? Importa agora essa atomicidade que vai ser gerada. Então, você vai ter potássio vindo para cá o 2, ok? E o 1 indo para lá, eu vou ter o 1 oxigênio. K2, ó, pronto, formulazinha prontinha. Talvez você aprendeu a fazer aquela troca de bolinhas, troca de elétrons entre um e outro, também é um método, tá? Mas esse, ele é bem eficaz, ele é bem dinâmico, tá? Você ganha um tempo legal nele. Agora, vamos para aquele exemplo, ó. Eu vou ter, então, aqui o galho que pertence à família 3A e o nitrogênio que pertence à família 5. 3 e 5, muito bem? Então, vou trazer para cá o elemento galho e o elemento nitrogênio. Galera, o galho, por ser da família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência, então ele perde 3. E o nitrogênio que tem 5, ó, 5A, ele tem 5 elétrons, ele ganha 3. Um deve perder 3, o outro deve ganhar 3. Quem perde 3, a carga elétrica é mais 3. Quem ganha 3, a carga elétrica é menos 3. Tá entendendo bem, pessoal? Por que mais 3 é menos 3? França, agora eu já sei. Agora eu vou jogar 3 para cá, 3 para cá. Galera, o nome disso é fórmula mínima, perfeito? Fórmula mínima. Então, eu não devo, tá? Eu não devo deixar aquele número 3. Não esqueça, o nome disso, fórmula mínima. Em todos os casos, aqui também. Bom, pessoal, então o que você deve fazer é simplificar. Porque GA3N3 não é uma fórmula mínima. Eu vou simplificar esses valores. Pronto. Como é que fica no final da história? Eu vou ter, então, aqui, galera. O GAN, o nitreto de galho, eu vou ter, então, dessa maneira ali. Muito bem, pessoal. Então, cargas iguais, você simplifica. A cada um galho, eu tenho um nitrogênio. Muito bem. E agora, mais um exemplo. Agora tá, né? Você já pegou a manha. Vamos praticar, deixar isso bem tranquilão. Então, aqui, ó. Famílias, tá? Alumínio família 3A, oxigênio família 6A. Ótimo. Então, o alumínio que pertence à família 3A, qual será a carga elétrica que ele vai ter, pessoal? Ele vai perder 3. Ele tem 3, não, de uma camada. Então, ele perde 3, tá? E o oxigênio que é da família 6A tem que ganhar 2. Então, o alumínio vai aqui, ó. Adquire uma carga mais 3 e o oxigênio menos 2. E aí, tem como simplificar isso aqui? Não tem, né? Então, quer dizer que você vai jogar o 3 lá para o oxigênio e o 2 para o alumínio. Teremos, então, aqui, pessoal, formulazinha mínima no final, ó. A L, ó. Jogou 2 pra cá. A L 2, O 3. A L 2, O 3. Mas tô legal, né? Então, mais complexo que isso, galera, não tem onde ficar a ligação iônica. Não tem onde ficar. Então, fechou legal esse exemplo. E eu quero te mostrar aqui um caso bem legal, um caso bem diferente. Envolvendo o hidrogênio. O hidrogênio não apresenta família, tá? Ele não é de família alguma. França, mas eu vejo ele no topo da família 1A. É, mas o hidrogênio não pertence àquela família. Importante demais você saber que o hidrogênio é um cara que apresenta apenas um único elétron, tá? Um único elétron. O lítio pertence à família 1A. Ótimo. Legal. Então, sabemos que o lítio tem na sua última camada um único elétron. Tá aqui um elétron do lítio. E o hidrogênio apresenta apenas um elétron na sua única camada. Se o hidrogênio, então, aqui perder para o lítio, ele fica zerado, sem nenhum elétron, tá? E não fica estável. Se o lítio perder para o hidrogênio, tá? O lítio não fica sem, pessoal, tá? O lítio é um cara que apresenta naturalmente 3 elétrons. Então, ele perderá 1, tá? E aí, eu vou ter 2 elétrons lá na primeira camada. Ela fica completinha. Metal perde para a metal. Metal perde para a metal. Então, o que vai acontecer é que o lítio perderá 1 elétron, ok? Para o hidrogênio. O hidrogênio, chegando a 2, ele fica estável. Ele é uma exceção à regra do octeto. Então, ele fica estável, né? O hidrogênio com 2 elétrons. E o lítio, que também vai ser uma exceção à regra do octeto, ele vai perder 1 elétron e também fica estável, tá? Metal perde para a metal. E a fórmula que eu vou ter é LIH. Pronto, galera. Então, são 5 exemplos de formulação de um composto iônico. Partindo dos elementos químicos, ok? A gente formulou aqui os compostos iônicos e obteve o quê? A chamada fórmula mínima. Mínima, tá? Tem aquele jeitinho de ficar trocando elétrons? Tem. Posso fazer distribuição eletrônica dos átomos? Posso. Mas, galera, eu fui pela praticidade, né? Usando a tabela periódica e essa troca de cargas. Deixa tudo mais prático. Fechou legal? Agora é praticar e deixar isso bem fera, então, tá? Conto contigo, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.